E aí como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai olhar pra isso, gente? Como é que a gente vai olhar pra essa estrutura toda, né? Pra 12 trilhos anatômicos e aí conseguir perceber como tratar o paciente. Então, o que que o Myers, essa é uma foto do Myers fazendo uma avaliação num webinar que eu comprei dele, que ele sugere, e eu comecei a praticar isso, que a gente simplesmente olhe pro corpo do nosso paciente. E é muito louco porque a gente se forma, a gente aprende a fazer avaliação e a gente avalia, entre aspas, né? A gente olha pro corpo do paciente, a gente anota, faz anamnese, mas o que eu percebi, não sei se acontece com vocês, tá, gente? A minha experiência é que eu percebi que eu olhava, mas eu não enxergava, era muito louco isso. Tanto que as primeiras avaliações que eu comecei a fazer seguindo os trilhos anatômicos, eu já contei isso aqui antes, quem me conhece já ouviu, eu fiquei duas horas só olhando uma foto, não consegui escrever uma linha, né? E daí eu me dei conta, meu Deus, o quanto eu olhava e não percebia, o quanto eu olhava e não conseguia fazer as correlações, né? E aí o que o Maier diz, continuem olhando, né? E daí eu uso fotos pra fazer isso, porque daí eu posso olhar o quanto eu quiser, anotar o quanto eu quiser, né? Porque eu não tenho condições de deixar o paciente, por exemplo, duas horas no começo pra gente conseguir avaliar e fazer todas as correlações. E aí como o tempo isso foi melhorando, mas eu fui me disciplinando a fazer isso, a olhar o meu paciente mais vezes, a olhar o meu paciente a cada sessão pra ver se tava funcionando também aquilo que eu tava fazendo. Não só melhorando a dor dele, mas modificando a estrutura.